Olá, sou Eusdete de Jesus Trabak Gobete, mestra em educação, especialista em supervisão escolar e graduada em letras pela UFIS, professora de língua portuguesa, alfabetização, literatura infanto-juvenil e fundamentos e metodologia da língua portuguesa na FAESA, Faculdades Integradas São Pedro. Desenvolvo também os projetos Contação de Histórias e Roda de Leitura, cuja principal atividade é a Biblioteca Itinerante. As aulas de literatura infanto-juvenil trazem embasamento teórico e recursos para que vocês, futuros professores, possam elaborar metodologias de ensino da literatura no ensino fundamental, que estabeleçam relações dinâmicas entre o texto literário, o imaginário do leitor e o contexto humano e sociocultural no qual esse leitor está inserido. Tem por objetivo valorizar a literatura enquanto agente de formação na sociedade, contribuir para o aperfeiçoamento do ensino da literatura em classes de ensino fundamental, desenvolver a habilidade de trabalhar textos da literatura infanto-juvenil. A linguagem literária, seja em prosa ou em verso, requer uma aprendizagem especial, visto ser arte e apresentar especificidades, particularidades que muitos leitores desavisados não são capazes de ler, ver e, por consequência, não compreender. A literatura trata dos sentimentos e motivações humanas. É uma linguagem evada de metáforas e alegorias que representam os desejos e os sentimentos humanos. Por isso, uma adoção bem planejada de leitura literária pode proporcionar à criança e ao adolescente uma compreensão muito especial sobre a vida, sobre o mundo adulto. A riqueza da linguagem literária conjuga explicações para a vida, aliadas ao manejo de procedimentos estéticos. Se o leitor não conhecer essas singularidades, poderá não abstrair os sentidos que o texto literário proporciona, o que pode ocasionar o afastamento da leitura. Às vezes, nos afastamos daquilo que não compreendemos. Nesse caso, podemos ter o desejo de conhecer, de ler, mas as dificuldades de compreensão, o não saber ver o belo que a arte literária apresenta, pode afastar o leitor do prazer de ler. Assim, o estudo das singularidades das obras fundamenta os modos de ler o texto literário. Nesse sentido, estudar a estética, a história da literatura, das autorias, do fazer intertextual presente nas obras, permite a formação de leitores refinados, capazes de extrair prazer e emoção de textos que, para o leitor leigo, podem parecer insignificantes. A formação desse leitor é parte do trabalho do professor, que, por sua vez, deve também ser leitor assíduo. O professor deve ser o mediador dessa formação, para desenvolver leitores que sintam desejo e prazer de ler. Para isso, além de se encantar com a literatura, o professor também deve saber ler, ver essa arte com todas as suas especificidades. Por isso, conhecer a evolução histórica da literatura infanto-juvenil e sua influência na formação da identidade de cada povo, em cada época, conhecer as características dessa literatura, seus autores, suas obras, as especificidades e estratégias da literatura contemporânea com as mídias atuais, etc., será o suporte para a formação do professor e, consequentemente, da formação do aluno leitor. Portanto, aproveitem bem o conhecimento disponível no curso, estudando os textos, discutindo, questionando e realizando as atividades. Bom estudo!